Fala aí pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziada, peço desculpa aqui pela camisa, mas eu vim aqui trazer pra vocês um eventinho que vai acontecer aí só durante dois dias, então aproveitem que tem umas coisinhas legais e você que não tem registrado aí a skin, caiu de óculos, já registra aí, hein? Vou falar pra vocês aqui hoje, estamos aqui no nosso Instagram, onde eu posto as informações. Vamos falar aqui sobre o eventinho do Dia dos Mortos, beleza? Que vai acontecer do dia 1 ao dia 2 apenas. Aproveite, rapaziada, eu vou explicar tudo desse evento pra você. E você que gostar desse vídeo e ele te ajudar de alguma forma, se você puder se inscrever no canal, eu vou te agradecer muito. Porque a gente tá com 82 mil, pessoal, vamos buscar esse 90, hein? Coisa linda, quem puder se inscrever desde já, meu muito obrigado, beleza? Vamos lá, pessoal. Vou até falar rápido pra vocês aqui. Esse eventinho vai ser do dia 1, começa 10 horas da manhã, em qualquer lugar do mundo, e vai até o dia 2, 8 horas da noite. Então tem pouco tempo aí, né? Menos de 48 horas. Esse evento, os Lures vão durar 6 horas. Não. 90 minutos. 1 hora e meia. Errei, desculpa. Os Lures vão durar 90 minutos. O incenso também vai durar 90 minutos, mas não o incenso diário, só o incenso normal, tá? E você vai ter dobro Candy em captura. Duas vezes doce em captura. Esse evento vai ter 3 estreias, que são aqui, ó. Doosco com florzinha e as suas duas evoluções com florzinha também, tá? Esses 3 aí com florzinha pra gente caçar. Nesse evento a gente vai ter o primeiro quadrinho aqui de pokémons selvagens. Então, de interessante aqui, no meu ver, apenas o doosco, tá? Tem vários... Ó, todos tem shiny. Qualquer um desses que você queira caçar chum, do caçar shiny, todos tem shiny. Show de bola, pessoal. Coisa linda. No meu ver aqui, o mais interessante é só o doosco mesmo, por causa da roupinha nova. Mas, se algum pokémon a mais aí interessar pra você, show de bola, manda bala nele. O segundo quadrinho aqui, pessoal, vai ser pokémons. Que vão estar aparecendo mais incenso e ilure, tá? No seu incenso e naqueles pokestops lurados vai estar aparecendo mais esses pokémons aí do segundo quadrinho. Mais ou menos a mesma coisa, né? Só umas evoluções ali. Também de mais interessante, eu acho, doosco mesmo. Aí, lá no terceiro quadrinho de baixo, a gente tem os pokémons que vão estar em missões. E a única coisa legal ali é o doosco. O doosco já tem selvagem, então não tem porquê ficar fazendo missão. Não precisa perder tempo fazendo missão, rapaziada. Tá de boa, tá? Nesse evento, vamos focar nas coisas selvagem, farmar bastante, pegar bastante shiny e tentar aí o dooscozinho. Em raids, pessoal, a gente vai ter Sablai, Drudigon e Dragonite. Que eu não coloquei o Dragonite aqui, que não coube. Nas raids normais. Mega raid vai continuar a Mega Banette. E raid nível 5 vai continuar o Giratina Origem, beleza? Isso aí não muda muita coisa. Esse evento também vai ter um desafio de coleção, que ao completar ele, você vai pegar o Maruaki de Alula. Fechou? E vamos aos horários. No aviso desse evento, pessoal, falava assim, na América Latina, esses pokémons do evento vão aparecer ainda mais. Ou seja, se o evento fosse só na América Latina, eles iriam escrever. Evento exclusivo das Américas, da América Latina. Mas se eles colocaram assim, os pokémons do evento vão aparecer mais na América Latina, então quer dizer que vai estar no mundo todo. Pelo menos é isso que eu entendi. Se estiver errado, não é culpa minha, mas é o que deu a entender, né? Então, rapaziada, no dia 31, segunda-feira, 5 horas da tarde em Kiribati, já é dia 1, 10 horas da manhã. Então dá pra gente já começar a jogar esse evento em Kiribati, 5 horas. O Wellington, 18, aqui vai ser a nossa live, tá? Pode marcar aí, segunda-feira, nossa live, 18 horas jogando esse evento em Wellington, rapaziada. Aí pra quem vai jogar em Sydney, começa às 8, e o resto aí vocês estão acostumados, por aí vai os horários, beleza? Mas só lembrem de ver certinho, principalmente você que usa fly e vai jogar em outros países, ver certinho que horas são naquele país, que dia é naquele país. O PG Sharp já mostra isso agora, né? Pra você saber se ainda tá tendo evento ou não, se tá dentro do horário do evento aí, né? Mas é isso, em cada lugar do mundo, começou dia 1 às 10 horas e acaba dia 2 às 8, fechou? Então esse é o eventinho, rapaziada, espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês amanhã na live, obrigado por tudo. Fiquem com Deus, um forte abraço, até a próxima, valeu, é nóis, fui, tchau e vambora!